Eu vi o seu orgulho te jogar no chão Coração de pedra virar algodão Arrogância pagar o preço Cê viu que o mundo não vai pra aguentar a pressão Pensa no que eu sofri com essa paixão Que de você só veio de expressão O que você me fez eu juro, eu não mereço Eu platifiquei o papel do divórcio que é pra não rasgar Não venha me pedir nem implorar Eu coloquei no cofre a chave e eu joguei fora E o meu coração que você desprelaçou agora tá arrumando Não conto as noites que passei chorando E bebendo em alta manugada A arrogância te fez quebrar a cara Eu vi o seu orgulho te jogar no chão Coração de pedra virar algodão A arrogância pagar o preço Cê viu que o mundo não vai pra aguentar a pressão Pensa no que eu sofri com essa paixão Que de você só veio de expressão O que você me fez eu juro, eu não mereço Eu platifiquei o papel do divórcio que é pra não rasgar Não venha me pedir nem implorar Eu coloquei no cofre a chave e eu joguei fora E o meu coração que você desprelaçou agora tá arrumando Não conto as noites que passei chorando E bebendo em alta manugada Eu platifiquei o papel do divórcio que é pra não rasgar Não venha me pedir nem implorar Eu coloquei no cofre a chave e eu joguei fora E o meu coração que você desprelaçou agora tá arrumando Não conto as noites que passei chorando E bebendo em alta madrugada A arrogância te fez quebrar a cara Que 不ela submitted a fez para que você desprelaçou agora tá arrumando Transcrição e Legendas Pedro Negri